Onde Queres Revolver Eu Sou Coqueiro E Onde Queres Dinheiro Eu Sou Paixão Onde Queres Descanso Eu Sou Desejo Onde Só Só Desejo Queres Não E Onde Não Queres Nada Nada Falta E Onde Boas Bem Alta Eu Sou O Chão E Onde Pisas No Chão Minha Alma Salta E Ganha Liberdade Não Me Dão Onde Queres Família Sou Maluco E Onde Queres Romântico Burguês Onde Queres De Bom Sou Pernambuco E Onde Queres Eu No Pucaranhão E Onde Queres O Sim O Não Talvez Onde Veja Eu Não Vim No Brum Razão Onde Queres O Lobo Eu Sou Irmão E Onde Queres Calvão Eu Sou Chinês Oh Brutaflor Oh Brutaflor Brutaflor Onde Queres O Arto Eu Sou Espinto Onde Queres Tresmura Sou Tesão Onde Queres O Livre De Cacilo Onde Buscas O Anjo Sou Mulher Onde Queres Prazer Sou O Que Dói E Onde Queres Tortura Mansudão Onde Queres O Lar Revolução E Onde Queres Bandido Eu Sou Herói Eu Queria Querer Te Amar Amor Construir-nos Dulcíssima Prisão Encontrar A Mais Justa Adequação Tudo Métrica Tem Rima E Nunca Dor Mas A Vida É Real E Te Vieis E Vê Só Que Esse Lado Amor Me Armou Eu Te Quero E Não Queres Como Sou Não Te Quero E Não Queres Como És A Brutaflor A Brutaflor A Brutaflor Onde Queres Comício Flipper Vídeo E Onde Queres Romance Rock'n'Roll Onde Queres A Lua Eu Sou O Sol E Onde A Pura Natura E Seticídio Onde Queres Mistério Eu Sou A Luz E Onde Queres Um Canto O Mundo Inteiro Onde Queres Cloresma Fevereiro E Onde Queres Cofuro Eu Sou O Queres Estar E Sempre Afim Do que em mim É de mim Tão desigual Faz-me Querer-te bem Querer-te mal Venha-te mal Ao Queres Assim Infinitivamente Pessoal E ao querendo Querendo Sem ter fim E querendo Te aprender O total Do que ele é Que é E do que não Há em mim E ao querendo E ao querendo Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Numa noite de luar Assim O mar na solidão bramia E o vento a soluçar Pedia que fosses Sincero para mim Nada tu ouviste E logo partiste Para os braços de outro amor Eu fiquei chorando Minha mágoa cantando Sua estátua Perenal da dor Passa os dias soluçando Com o meu pin Carpindo a minha dor sozinha Sem esperança Sem esperança de vê-los jamais Deus tem compaixão Deste infeliz Por que sofrer assim Compadecei-vos dos meus olhos Sua imagem permanece imaculada Em minha retina cansada De chorar por teu amor Lábios que beijos Mãos que eu afaguei Mãos que eu afaguei Mar na solidão E o vento a solução Pedia que fosse sincero Para mim Nada tu ouviste E logo partiste Para os braços De outro amor Eu fiquei chorando Minha mágoa cantando Sou a estátua perenal na dor Passo os dias soluçando com o meu pio Carpindo a minha dor sozinha Sem esperança de vê-los jamais Deus tem compaixão dessa infeliz Por que sofrer assim com o padecer-vos dos meus aves Sua imagem permanece imaculada Em minha retina cansada De chorar por teu amor Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Volta, dói lenitivo A minha dor Talvez um dia Sinta-se saudade Do nosso amor Em outros caminhos De outras cidades Aonde eu for Mas por agora Pouco me agrada Todo esse tempo Que nos cansou Não me segures Não digas nada Tudo acabou Tu não entendes Como consigo falar assim Mas há silêncios Que há muito abrigo Dentro de mim Não faz mentir Não faz mentir Frases bonitas Nem me perguntes Pra onde eu vou Abre os teus olhos Vê se acreditas Tudo acabou Sinceramente Sinceramente Perdidamente Como te amei No sonho imenso De um fogo intenso Que te entreguei Não sei Não sei se então Fizemos bem Por tanto amar Não sei se agora Vale a pena Recordar Só sei que a vida Pode estar A nossa frente Sinceramente Perdidamente Não ter coragem Não foi preciso esperar A sorte Em cada lágrima Tem um sorriso Que me faz forte De corpo e alma Como quem ama Vou ser aquilo Que em ti não sou Adeus, amigo Da nossa chama Tudo acabou Pra ter coragem Não foi preciso esperar A sorte Em cada lágrima Em cada lágrima Tem um sorriso Que me faz forte De corpo e alma Como quem ama Vou ser aquilo Que em ti não sou Adeus, amigo Da nossa chama Tudo acabou Adeus, amigo Da nossa chama Tudo acabou Adeus, amigo Da nossa chama Tudo acabou A noite é dona das estrelas Meu peito da tua paixão Saudade é dor que vai e volta E deixa atrás da porta A recordação Eu sei que sou assim Sozinha Um barco sem o pescador Por isso é que eu nem preciso Ter você comigo Pra sentir amor Sou uma flor no seu caminho Pra que sonhar no outro jardim Se em cada toque de carinho Você vai sentir um gostinho Você vai sentir um gostinho de mim Vem me buscar Meu coração ainda é seu Tentei negar Mas teu amor me diz Que não me esqueceu Vem me buscar Meu coração ainda é seu Tentei negar Tentei negar Mas meu amor me diz Que não te esqueceu A noite é dona das estrelas Meu peito da tua paixão Saudade é dor que vai e volta E deixa atrás da porta A recordação Eu sei que sou assim Eu sei que sou assim Sozinha Um barco sem o pescador Por isso é que eu nem preciso Ter você comigo Pra sentir amor Sou uma flor no seu caminho Pra que sonhar no outro jardim Se em cada toque de carinho Você vai sentir um gostinho Você vai sentir um gostinho de mim Vem me buscar Meu coração ainda é seu Tentei negar Mas teu amor me diz Que não me esqueceu Vem me buscar Meu coração ainda é seu Tentei negar Tentei negar Mas meu amor me diz Que não te esqueceu Vem me buscar Meu coração ainda é seu Tentei negar Mas meu amor me diz Que não te esqueceu Vem me buscar Vem me buscar Isso Mordendo cada ilusão Viverás nos meus sonhos Como tinta indelével Como um corte na pele Não se esquece os murmúrios Quando dois fazem amor Tua boca me aquece Como o sol de uma tarde Incendeia meu corpo E não vivo um segundo Para dizer-te que sem ti morro Me perdi em tuas pupilas, amor Já nem fecho os meus olhos Me atirei ao mais fundo E me afogo nos mares Da tua partida Na tua partida Ficarei sem destino Gravarei no teu corpo Como ferro em brasa Viverei do que existe Dentro do teu coração E serei mar deserto Uma frase calada A elegia de um beijo Um planeta Um planeta de zelos Escorrindo uma canção Tua boca Tua boca Tirei ao mais fundo Tirei ao mais fundo E me afogo nos mares É assim Como o sol de uma tarde Me acendeia meu corpo E não vivo um segundo Para dizer-te que senti moco Me perdi em tuas pupilas, amor Já nem fecho os meus olhos Me atirei ao mais fundo E me afogo nos mares Da tua partida Da tua partida Amém. Quando uma mulher deseja o coração de um homem Toda a natureza corre pra ajudar E pinta de beleza o sorriso que artimanha E torna a sutileza o gesto mais vulgar E esse homem, então, vive o cerco mais feliz Que pode um animal viver Cuidado é perigoso, o coração lhe diz Mas diz também que quer se deixar vender Amor, a que capricho me tirou a paz Me acende em arrepios, me faz sufocar Me deixa assim vazia, me faz transbordar a dor Não sei se dói, se aquece Não sei o que acontece em mim Só sei que é alegria Desesperada luz A vida revelada em mim Só sei que é alegria Desesperada luz A vida revelada em mim Amor, a que capricho me tirou a paz Me acende em arrepios, me faz sufocar Me deixa assim vazia, me faz transbordar a dor Não sei se dói, se aquece Não sei se dói, se aquece Não sei o que acontece em mim Só sei que é alegria Só sei que é alegria Desesperada luz A vida revelada em mim Só sei que é alegria Desesperada luz A vida revelada em mim A vida revelada em mim Música 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 A CIDADE NO BRASIL Por causa desse amor moreno Me fui parar na enfermaria E sem querer cair de cama E me aplicaram soros de mil cores E me tiraram a radiografia Me diagnosticaram mal de amores Ao ver meu coração como batia Me colocaram o corpo todo Com raio-x de cirurgia É que a ciência não funciona Só os teus beijos, vida minha Amigo, vê se salva a minha vida Injeta teu amor com insulina Me dá uma vitamina de carinho Que tá subindo a bilirrubina E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina Quando te vejo assim, menino Quando te vejo assim, menino E não adianta, menina Não sobe com felicidade É o amor que contamina E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina Quando te vejo assim, menino Quando te vejo assim, menino Não adianta, menina Não sobe com felicidade É o amor que contamina E sobe a bilirrubina Amigo, vê se salva a minha vida Injeta teu amor com insulina Me dá uma vitamina de carinho Que tá subindo a bilirrubina E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina Quando te vejo assim, menino Quando te vejo assim, menino E não adianta, menina Não sobe com felicidade É o amor que contamina E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina E sobe a bilirrubina Quando te vejo assim, menino Quando te vejo assim, menino Não adianta, menina Não para com felicidade É o amor que contamina Que sobe a bebida Que sobe a bebida Te vejo assim, menino E não adianta a pirina É o amor que contamina Que sobe a bebida Quando te vejo assim, menino Não adianta a pirina É o amor que contamina Que sobe a bebida Que sobe a bebida Quando te vejo assim, menino Não, não sobe a bebida Ai, que sobe a bebida Ai, que sobe a bebida Quando te vejo assim, menino Não, não para com felicidade Ai, que sobe a bebida Ai, que sobe a bebida Quando te vejo assim, menino Todo amor no fundo é uma ilusão Só quem acredita é o coração Mas você pra mim é a verdade Por acaso eu te quis e você me escolheu São dois jeitos de amar, um é meu, outro é teu Mas nós somos iguais na paixão sem medida Diferentes até pra brigar e ferir Quando um bate a porta e pro outro abrir Mas tem coisas assim que dão certo na vida Todo amor no fundo é uma ilusão Só quem acredita é o coração Mas você pra mim é a verdade É tudo o que eu quero São idas pra voltar, momentos pra ficar Quem sabe quantos dias, quantas noites vão passar Só sei que é pra você que eu gosto de viver Não posso nem pensar em te perder Histórias nada mais Pro tempo sempre iguais Mas não se mede em tempo que se tem no coração E tudo uma vez mais começa num talvez Quem sabe vai dar certo dessa vez Por acaso você, por acaso fui eu De certeza entre nós só o que a gente viveu Nós só somos iguais Somos iguais nas procuras perdidas Somos temas abertos na mesma canção Somos lados incertos na mesma intenção Mas tem coisas assim que dão certo na vida São idas pra voltar, momentos pra ficar Quem sabe quantos dias, quantas noites vão passar Só sei que é pra você que eu gosto de viver Não posso nem pensar em te perder Histórias nada mais Pro tempo sempre iguais Mas não se mede em tempo que se tem no coração E tudo uma vez mais Começa num talvez Nem sei se vai dar certo dessa vez Histórias nada mais Histórias nada mais Histórias nada mais No tempo sempre iguais Mas não se mede em tempo que se tem no coração E tudo uma vez mais Começa num talvez Quem sabe vai dar certo dessa vez Deus ame Deus ame Deus ame ishment Ah, minha criança, minha vingança boba Passei a vida te esperando, entende? Quando eu te escondo o jogo, quando eu te trato mal É tudo medo, é tudo medo do amor Que me entristece, que me enlouquece sempre Mas é de verdade, é a liberdade, esquece Tudo na vida volta, tudo na vida vai Tá tudo em cima, tá tudo lindo agora A gente junto, um mundo que vai embora Com suas juras falsas Com seus anúncios falsos Tá tudo ok, tá tudo na boa agora A gente chora, a gente ri, tem hora Hora pra tudo, hora pra ir embora Hora pra ir embora Tudo na vida volta, tudo na vida vai Tá tudo em cima, tá tudo lindo agora A gente junto, um mundo que vai embora A gente junto, um mundo que vai embora A gente junto, um mundo que vai embora Hora pra tudo, hora pra ir embora Hora pra tudo, hora pra ir embora Hora pra ir embora Faz parte do meu show Faz parte do meu show Faz parte do meu show Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau Eu, toda vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez falei que sim Mas, já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar aqui E sei que vou chorar a mesma dor Agora eu tenho que saber O que é viver sem você Se você me perguntar se ainda é seu Todo meu amor eu sei que eu Certamente vou dizer que sim Mas, já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez aqui Mais uma vez aqui Eu vou ficar aqui E sei que vou chorar a mesma dor Agora eu tenho que saber O que é viver sem você Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado Não vê que isso é pecado Desprezar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zangado Vendo alguém abandonado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Criado pra adorar o Criador Criado pra adorar o Criador Pelo amor de Deus Criado pra adorar o Criador Se do barro fez alguém Terra e céu Estrelas percorrendo Pelo amor de Deus Firmamento em carrocél Pra circular em torno Ao Criador Oh Será que o Deus Deus que criou nosso desejo é tão cruel Mostra os vales onde jorra o leite e o mel E esses vales são de Deus Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado Desprezar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zangado Vendo alguém Abandonado Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado Desprezar quem lhe quer bem Suicídio Imagens na televisão Mais uma briga de torcidas Acaba tudo em confusão A multidão enfurecida Queimou os carros da polícia Os preços fogem de controle Mas que loucura A multidão enfurecida Não é tentar o suicídio Querer andar na contramão Quem quer manter a ordem Quem quer criar desordem Quem quer manter a ordem Quem quer Quem quer manter a ordem Quem quer criar desordem Quem quer manter a ordem Quem quer Não sei se exige mais justiça Nem quando é pelas próprias mãos População enlouquecida Começa então o linchamento Não sei se tudo vai acontecer Como algum líquido inflamável O que mais pode acontecer Num país pobre Miserável Que ainda pode se encontrar Quem acredite no futuro Quem quer Manter a ordem Quem quer Criar desordem Quem quer Manter a ordem Quem quer Quem quer Manter a ordem Quem quer Criar desordem Quem quer Manter a ordem Quem quer Esse é o dever manter a ordem Esse é o dever de cidadão Mas o que é criar desordem? Quem é que diz o que é ou não? São sempre os mesmos governantes Os mesmos que lucravam antes Os sindicatos fazem greve Porque ninguém é consultado Pois tudo tem que virar óleo Pra pôr na máquina do Estado Tudo tem que virar óleo Pra pôr na máquina do Estado Todos tem que virar óleo Pra pôr na máquina do Estado Quem quer manter a ordem? Quem quer criar desordem? Quem quer manter a ordem? Quem quer? Quem quer manter a ordem? Quem quer criar desordem? Quem quer manter a ordem? Quem quer criar desordem? Que país é esse? Quem quer ter de 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 ter ter de 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 ter 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 de ter de ter de ter de ter 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 ter de ter 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 de ter ter de ter de ter 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 de ter de ter ter de ter ter de ter Se inscreva.